Olha só, te falei, desse jeito não vai rolar Já tentei e avisei que é melhor você maneira E tu tem um problema de atitude, não vou pensando que sabe tudo E faz o mundo girar, que parem pra tu passar E na hora que eu cansar Não perco, não perco o meu tempo pra te escutar E se for pra reclamar Não perco, não perco o meu tempo pra te encontrar E se você terminar Não perco, não perco o meu tempo Se me liga, se arrepende quer voltar Não perco, não perco o meu tempo pra te escutar Não perco o meu tempo mais Não perco o meu tempo mais Não perco meu tempo mais Vai meu bem, pensa bem, que igual a mim ninguém mais faz É pior pra você, quando eu te ignorar E tu, tem um problema de atitude, não vou pensando que sabe tudo E faz o mundo girar, que parem pra tu passar E na hora que eu cansar, não perco, não perco o meu tempo pra te escutar E se for pra reclamar, não perco, não perco o meu tempo pra te encontrar E se você terminar, não perco, não perco o meu tempo se me liga Se de repente quer voltar, não perco, não perco o meu tempo pra te escutar Não perco o meu tempo mais Não perco o meu tempo mais Não perco meu tempo mais Eu já sei bem que isso não vale a pena E tento sair de cena Entre nós dois só existe um problema Seu orgulho é um dilema e tu Tenho problema de atitude Não vou pensando que sabe tudo Você devia mudar Senão eu vou me mandar Não perco meu tempo mais 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 Não perca o meu tempo mais Não perca o meu tempo mais Não perca o meu tempo mais